Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar da Dona Rúbia, galera. Dona Rúbia foi atrás do Tonho. Novamente, sim, o Tonho estava no churrasquinho com os amigos do trabalho. Como Dona Rúbia falou que ele estava demorando, que o churrasquinho foi até mais tarde, então o que ela fez? Foi atrás do Tonho e levou um perdidão, gente. Dona Rúbia foi atrás, mas já tinha acabado o churrasco. O Tonho foi por outra rua e ela toda alvoroçada. Não, ele deve estar em casa, deve estar em casa. Quando chega lá, realmente ele estava em casa, né? Aí mostrou o churrasquinho, que o Tonho levou para ela. O que chamou a atenção, gente, é que a Dona Rúbia mesmo falou que o Tonho bebeu cerveja, que ele não está acostumado e estava zoado de bebida. E depois ela já apareceu dentro do carro com o Tonho, falando que o Tonho tinha caído, levou três pontos na cabeça e que assim que chegasse em casa, ela iria falar o ocorrido e assim ela fez, né, gente? Ela falou que o Tonho, como já estava alterado de bebida, estava brincando com os cachorros, acabou caindo e bateu com a cabeça na quina. Isso mesmo, então o sangue escorreu. Dona Rúbia foi tomar o banho rapidinho, nem sobrancelha colocou. E foram para o UPA, mas pasme, o Tonho tinha bebido e dirigiu. Gente, todo mundo sabe que bebida e volante não combina. Dona Rúbia falou que iria até chamar uma amiga, né? Provavelmente para levá-los, como o Tonho não estava em condições de dirigir. Mas o Tonho falou que não precisava e ele mesmo foi dirigindo. E olha que perigo, né, gente? Se realmente isso aconteceu, Dona Rúbia, menos é mais, hein? Bebida e volante não combinam como um influente digital que a senhora é. Esse é um mau exemplo a ser seguido. Então, galera, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.